E a gente começa mostrando que encontrar uma oportunidade de estágio não é assim muito fácil para a maioria dos estudantes. Mas a situação pode ser ainda pior para quem mora longe das cidades onde existem as vagas. Um problema comum aqui na região, onde muitos estudantes moram em pequenos municípios e viajam quilômetros para cursar a faculdade. Júlio curso Engenharia Civil em Arassatuba. Ele mora em Guararapes e tentou por diversas vezes uma vaga de estágio na cidade onde estuda, mas não conseguiu. O jeito foi desistir do estágio e arrumar um emprego em outra área. Eu trabalho agora na área do cartório para eu poder pagar a minha faculdade no caso. A maioria das empresas não admite que exista qualquer barreira na hora de contratar um estagiário de outra cidade. Mas na prática, quem mora fora acaba tendo mais dificuldades para conseguir uma vaga. É que a maioria dos empresários teme que o novo estagiário tenha problemas na hora de se locomover. Quem é de fora vai ter que chegar um pouco mais tarde, vai ter que sair um pouco mais cedo para conseguir voltar para sua casa. E depois, posteriormente, para a faculdade estudar. Este chefe de estágio confirma a falta de transporte para quem mora em pequenas cidades da região é um problema, principalmente no período de férias escolares. Enquanto ele não está no período de férias, isso não interfere em nada. Ele exerce a sua atividade normalmente. Mas a partir do momento que ele entra no período de férias e a cidade de origem dele acaba deixando de oferecer no período esse transporte, aí acaba influenciando na presença dele durante o estágio. Mas quem quer mesmo abraçar a profissão desde a faculdade acaba dando um jeitinho. Ana mora em Birigui e faz estágio na área de comunicação em Arasatuba. Ela não conseguiu nenhuma oportunidade na cidade de origem, mas quando surgiu uma vaga mesmo longe, não pensou duas vezes. Eu moro em Birigui, mas se eu tenho vontade de vir para cá, de fazer o estágio, então acho que é o que vale. Para a Daniela, que é especialista em programas de estágio, bons empregadores se preocupam apenas se o estagiário está atento às responsabilidades e cumprindo as funções. Isso tudo independentemente da cidade onde mora. O que está em evidência hoje em necessidade é o candidato que atende necessidade da empresa. A questão de dicção, de informática, o curso propriamente dito, o critério de deslocamento é como eu disse, ele vai ser avaliado. Ele é apenas um critério. Se é possível o deslocamento dele para cumprimento de cargo horário, é tudo certo. Do contrário, não há nenhum impeditivo.